E aí galerinha do nosso canal, tudo bem? Falo galerinha, porque às vezes pode ter mais de uma pessoa assistindo, né? Beleza, pode ter duas, três, quatro, já uma galera, valeu? Seja bem-vindo, o vídeo agora são 22 horas e 56 minutos, é isso aí, segunda-feira, dia 1º de março. Estamos aí, quando a gente tem uma missão na nossa vida, a gente vai em frente, né? Então, estava dando uma aula agora para uma aluna, uma mentoria e agora temos o compromisso, né? Que eu gosto de cumprir e fazer uma análise de algumas criptos que a gente trabalhou de ontem para hoje. E eu quero abrir aqui, você que não assistiu o vídeo de ontem no nosso canal, quer ver uma coisa? Não sei se não assistiu ainda, aqui, vamos abrir aqui, ontem aqui, há um dia atrás, esse vídeo aqui. Agora, vou multar o áudio. Ó, ontem à noite, então, um pouquinho antes das 21 horas foi esse vídeo aqui, ó. O Bitcoin estava nessa região aqui de preço, tá? E aí eu falei que ele tinha testado o 50% de Fibo, então agora nós ia ver como é que se comportava, se ele poderia continuar subindo, a probabilidade era grande, pode até assistir esse vídeo aqui anterior. E eu fiz indicações de algumas no nosso grupo do WhatsApp aí, né? É um grupo gratuito, tá? Por enquanto ele é gratuito, mas em breve a gente vai ter um grupo VIP, certo? Então, assim, é uma indicação com algumas criptos. E durante o dia, hoje, essas criptos aqui bombaram. Olha, teve cripto aqui que entregou 30%, 35%, foi loucura. Inclusive, inclusive eu posso pegar e mostrar. Eu vou abrir aqui meu WhatsApp só um pouquinho, lembrei disso agora. Vou conversar, conversando contigo e vou mostrar. Então, enquanto abre aqui o WhatsApp, nós temos um grupo. Vou mostrar aqui pra você, só um pouquinho. Só um pouquinho. Olha que interessante, quase todas no verde. Aqui tá ela, ó. Então, isso foi hoje, ó. Olha que interessante, quase todas no verde. Vou abrir aqui. Fala pessoal, bom dia, beleza? Quem é que assistiu o vídeo que eu postei ontem à noite no grupo, ele tá no YouTube, tá? Eu tô aqui nele agora, ó. Esse vídeo aqui, tá? Quem viu as moedas ontem à noite, antes das 21h, tudo no vermelho praticamente. Só tinha 4 no verde, ó. Só 4, o resto tudo no vermelho. Certo, ontem à noite era antes das 21h. Vamos olhar agora. Vamos conferir o horário aqui, ó. Neste momento, agora o dia 1º, 9h e 6h da manhã. Dá uma olhada. Praticamente tudo no vermelho. Perdão. Praticamente tudo no verde. Tá? Olha, inclusive tem moeda aqui com 8%, 12, 17, 9, 37%. 35%, caramba. Então, reverteu, né? De ontem de noite pra hoje. Então, quem gosta de operações curtas, estão aí. Estão aí. Só que agora tem pessoas que acabam entrando agora e levando chumbo. Entendeu? Então, tem que... Entendeu? Entendeu, meu querido e minha querida? Muito bem. Então, deixa pra lá agora o zap zap. Voltamos aqui. Então, isso aqui foi ontem. Esse análise. Ó. Bitcoin e 20 altcoins analisadas com setups interessante. E no decorrer... Se quiser assistir esse vídeo aqui, tá aí no YouTube. E no decorrer do dia, hoje, então, deu percentual gigantesco. Então, agora vamos analisar elas de novo, ó. As mesmas aqui. Eu acrescentei mais 3 ou 4 agora. Acrescentei mais 4 aqui nessa lista aqui, ó. Tá? Então, o que que acontece? Cada dia 1 dia, cada momento 1 momento, Você que tá procurando operar em criptomoedas, Bitcoin, altcoins, Tem que tomar muito cuidado. Como qualquer mercado. Mas você tem que aprender análise técnica, análise gráfica. E ver se tem fundamento se entrar comprado ou não. Eu vou dar agora aqui umas palinhas aqui. Algumas mini dicas, tá? Essa moeda aqui, ó. A Secret, ó. Secret, tá? Ela tá interessante. Mas, pra mim, é de longo prazo. Só que ela já tá com 2,19 agora, nesse novo candle. Então, a gente tá aguardando aqui uma subida bem bacana nela. Ela fez uma correção. A 21 segurou. Aqui tá querendo romper. E vamos ver como é que se comporta amanhã. Então, agora tá com 2,19. Vamos ver como é que ela se comporta até o fechamento de amanhã, às 21 horas. A Tron. A Tron tá ali. A Tron, a gente deu uma dica aí no nosso grupo do Ates. Ontem de tarde, domingo. É isso mesmo. A gente deu uma dica de compra aqui. Foi, entregou 9%. Quem fez o trade, saiu com 9% de lucro. Quem não fez, paciência. Beleza. A gente não tem como saber quem faz ou quem não faz. Agora, é o momento de compra. Interessante de novo. Interessante. Então, quem não pegou ontem, pode pegar ela hoje. Bem interessante aqui, ó. Vai comprar melhor do que ontem, até. Lembrando que é a média de longo prazo, tá? Às vezes, pode em um dia, dois dias, três dias, te dar um lucro legal. 5, 7, 3, 2, 4%, 10. Já vi cripto. Bom, você acabou de ver. A cripto de ontem pra hoje fez 38%. Isso existe. É assim mesmo. O mercado pode ganhar 38%, pode perder 38%. Tudo pode. Então, a gente fica aí catando as oportunidades. O Ethereum, o Ethereum. O Ethereum daria pra comprar agora? Talvez a gente consiga fazer um lucro de hoje pra amanhã, o Ethereum, né? Um lucro assim, 5, 7, 8%. Até pode. Mas, olhando agora, nesse momento, pra buscar lucro rápido, não compraria. Mas, pra buscar um lucro aí, daqui 4, 5 dias, ou ficar uma semana posicionado, aí, bem de boa. Então, daria pra fazer uma compra aí. Ele tende a buscar a 21 aqui. Tá? A Link. Ô, a Link. Sabe, sou fã da Linkzinha, né? Shy Link. Coisa boa. Shy Link. Comprar, fio. Comprar, segurar. Comprar, achar Link e segurar. Dica, tá? Pegou? Captou? Aí, lembrando que cada um sabe o que faz, tá? Eu tô aqui, a gente analisa, a gente dá dicas, a gente vende curso, a gente dá mentoria, mas levando a transparência, a verdade, que o mercado pode ganhar, pode perder. Então, você tem que catar oportunidades a teu favor. Ok? Então, cada um sabe o que faz com o dinheiro e não opere sem stop loss. Não opere sem stop loss. A Ius, a curto prazo, pode não entregar lucro, mas a longo prazo, eu vejo a Ius tocar valores maiores a longo prazo. Beleza? Ah, da Cardano, fazendo uma correção, tocou, deixou pra view, se aproximando da 9. Tem que ver como é que se comporta na 9, que se fica por aqui, nesse momento, agora não compraria. Agora? Mas daqui a pouco, daqui 2, 3 horas, ou amanhã de manhã, talvez, já vira e começa a subir de novo, aí, momento bom de entrar comprado. A Dash? A Dash pra longo prazo, beleza. A curto prazo, agora, em 2 dias, 3 dias, pode ser que não suba tão logo. Mas daqui, ficar posicionado e ir pra uma semana, 2, 3, 1 mês, tranquilo. A Dash? Conheço o ativo. A Tiles? Oh, a Tiles. A Tiles sou fã dela também. Tiles. Bem bacana, a Tiles. Pra segurar em carteirado, aí, não vou entrar em muito detalhe, mas, comprar e segurar. A Angie? A Angie, a gente falou nela ontem, a Angie entregou um percentual gigantesco, quanto eu falei ontem, a compra aqui, se ele romper, se ele romper, se ele romper, se ele romper, pode ver no vídeo anterior, eu tô falando ali, que a terceira vez ele vem com força pra romper. Tocou uma vez, tocou duas, na terceira vez ele rompeu. Tá gravado no vídeo anterior, pra dizer que eu não falei. XRP? Meia boca, deixa quieto. Litecoin? Meia boca, deixa quieto. Nano? A Nano é legal, mas também, por enquanto, não tá no setupzinho de compra, também não tá legal. É, até longo prazo aí, ficar uma semana, duas, e longo prazo não, curto prazo, né, um swing, uma semana, 15 dias aí, daria pra comprar a Nano, tá? Doge, boa, a Doge tá legal, cara, a Dogezinha, Dogezinha, Cadê você? Tô aqui, 2.77, já entregando nesse candle, olha só, compraria Doge, compraria Doge com um alvo aqui em cima, já, nessa região aqui, ó. Beleza? XLM? Não, não me agrada. ZRX? ZRX também não me agrada a compra, porém, porém, vamos ver uma coisa. Força compradora aqui, pequeno, perto da 9. Olha, até daria pra comprar, ZRX, pra você ficar alguns dias, tá? Pode ser que até amanhã tu não faça lucro. Um dia, dois dias, mas pra alguns dias pode. Interessante. A EGL. Comprar. Comprar, meu filho. 139 dólares, tá valendo. É, não tá tão barato, 139. Mas é o preço dela, bastante correção. Então, tô formando um triângulozinho aqui, ascendente. Bem interessante. Um mini triângulo, mas daqui a pouco, ó, pode escalonar valores maiores. Segurar encarteirado, muito bom. SFG, olha que coisa mais linda. Meu, 21% só nesse candle agora. Explodiu, estourou, vai embora. Vai embora, filho. Só que assim, ó, daqui a pouco tu vai assistir o vídeo mais tarde, já vai tá aqui em cima. E aí já subiu 30%, 40%, né? Daí já é perigoso. Uá, cara. Olha só que interessante essa cripto aí. Até daí, eu dei dica no grupo hoje, ficar comprado a longo prazo, tá? Comprar a longo prazo. Longo prazo, e? 15 dias, 20, 30. Porque criptomoeda, às vezes, ficar um mês é longo prazo, tá? É. Às vezes, nas cripto, elas bloqueiam muito. É diferente de ações na bolsa, né? Outra situação. Ah, LIT. Nada, deixa quieto. Não é grato também. Deixa quieto, deixa o pavio aqui, ó. Foi, deixa o pavio. Nada de compra. Cake. Cake, cake. Olha, força compradora, legal. Abriu em vermelho agora, por enquanto. Olha, aqui nessa região aqui, dos 11, 11 até 12 dólares, daria pra comprar. Na faixa de 11, 12 dólares. Já caiu um pouquinho, uma comprinha bacana. Se você assistiu o vídeo mais tarde ou amanhã, cuidado. Ah, Seme. Essa aqui é a moeda do Milan, do time de futebol. Bonitaço. Caiu pra caramba aqui, essa semana, hein? Entrou semana passada. Cada queno é um dia, e ó, a força compradora hoje. E... Tá querendo ir embora. Tá querendo, tá? Não tô dizendo que vai, mas ó. Bonito. Bonitaça. Indicaria uma compra, sim. BNB. BNB subiu pra caramba, corrigindo. A 21 segurou. Hum, BNB. Comprar, comprar. Se cair mais, se cair mais, melhor ainda. Se cair nessa região aqui da 21, cuidar como é que vem. Se vem pra romper, daí não compra mais. Mas se ficar nessa região aqui, ó. Quando tu assistiu o vídeo aí, pensando pra encarteirar. Show de bola. Matique. A Matique tá bonita, filho. Olha a Matique. Ó, subida legal. Corrige um pouco. Continua subindo. Esperar cair mais um pouquinho, se aproximar da 9. Se aproximar da 9. Da 9. Nessa região aqui, interessante. Compra, ó. Se não vier a força vendedora, até então tá segurando. A 9 tá conduzindo o trader aqui, ó. Se corrigir aqui, entrar comprando. Interessante. Compra. E aguardar. SFP. Compra. Olha. Teria que esperar andar mais um pouquinho pra cima, hein. Mas tá interessante também. Tá interessante. Nós tem que ver amanhã. Depois da manhã o Max se comporta nessa região aqui. 2, 3 dias se vai ficar nessa região. Aí o cara pensa em comprar. Nesse momento tem outras coisas melhor. E por último, GRT. GRT compra. Sim e não. Boa, né? Sim e não, porque tá abaixo da 9. Quer dizer, a 9 tá virada pra baixo, perdão. A 21 tá virada pra cima. Olha. Olha. Se você não quer lucro de hoje pra amanhã, até daria pra comprar. E mesmo assim ela pode te entregar 1, 2, 3, 4%. Daria uma comprinha assim, bem legal aqui também. Tá bem bonito. Tá bem bonito. Não tá assim, burro, aquela belezura. Assim, coisa mais linda do mundo, né. Tem que brincar um pouco, né. Descontrair. Mas tá legal. Segurar. Quantas dicas aí? 5, 6, 7, 8, 9, 10 dicas, né. Tomar cuidado, tá. É assim o mercado. Vai, sobe, cai. Comprou? Ah, comprei, Marcio. Bota um loss. Comprou aqui? Bota um loss ali. Entendeu? Ah, mas é muito caro o meu loss ali. Tá louco? Então bota um pouquinho mais perto. Pronto. Ah, mas é caro ainda. Então bota mais perto. Você que define. O loss é a tua... Tu admite uma perda. Se der ruim, teu trader. Só que às vezes ele pode vir, cair um pouquinho, depois corrigir e voltar a subir. Então tem que tomar cuidado. Tem que fazer planejamento do trader. Planeje o seu trader. Você quer comprar hoje pra sair amanhã? Semana que vem? Mês que vem? Se der tudo errado, onde é que é o teu loss? E vai acompanhando, cara. É isso aí. Então a gente dá muito conteúdo aí pros alunos. A gente ensina bastante conteúdo. Tá? Muito bacana. Hoje eu postei no grupo aqui, ó. Até vou abrir a imagem aqui, ó. O setup 9.1. Então você que quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, a gente fica postando conteúdos, informações. Setup 9.1 de compra, né? Quando a 9 vira pra cima. Esse Kendo aqui, ele é o cara que vai ativar. Ele rompeu a máxima desse Kendo aqui, que é o pavio. Ele ativa aí força entrar comprando. Então tem vários ativos que tá com esse setup aí. Nesse momento que eu naveguei, até não tem muitos, tá? Não tem muitos. Talvez tenha um ou dois aí. Mas é um setup fantástico de compra, né? Tá bom? Então eu espero ter ajudado você que é novo no canal. Opa! Você é novo no canal, meu querido, minha querida. Então se inscreva aí. O que que custa? Custa alguma coisa? Custa nada não. Olha só. Eu sou gaúcho. Gosto de brincar. Sou gaúcho, tio. Ó. Aqui tá o vídeo de ontem. Hoje postei mais um vídeo. Corretoras para operar na bolsa que eu indico. Tá bom? Aqui do lado tem o vermelhinho. Você não é inscrito? Se inscreva. Clique ali. Se inscreva. Aí você vai ser notificado quando tem vídeo novo. Todos os dias praticamente tem vídeo, tá? Todos os vídeos. Todos os dias. Você não viu ainda todos os vídeos que tem aqui? Então dá uma olhada. Bastante, né? Beleza. E por último, nosso Instagram. Ó. Siga nós no Insta. Instazinho organizado. Com vídeos, com dicas, com setups, com criptomoedas, com bolsa de valores. B3 e bolsa. É B3 e cripto. É isso aí o nosso foco. Cursos, mentorias. Clicando aqui, ó. Na bio descrição. Na bio. Tem o link. Ó. O que que deu com o link? Não quis abrir? Hum. Bem na hora do vídeo. Que legal. Ó. O link resolveu não funcionar. Não sei. Ele abre uma imagem. Quer ver? Ó. Ele abre essa imagem aqui. Já te mostro aí. Ele abre essa imagem aqui. Exatamente assim. Ó. Vai abrir lá. Aí nós temos um grupo do WhatsApp. Gratuito. De cripto. Temos um grupo de bolsa. Nosso WhatsApp comercial. Nosso canal do YouTube. Né? Isso tá aí. Lógico. E nosso site. Tá? Siga nós no Instagram. PTNOM Underline XTrader. E por último, então. Por último. O nosso site. Dá uma navegadinha no site. Se você gostar. Portfólio. Equipe. Cursos. A gente dá mentoria. E o nosso lema. É a verdade acima de tudo. E tem uma novidade. Um curso que nós vamos lançar. De curso básico. Bolsa de valores. Criptomoedas. Por um preço bem acessível. Tá? Os primeiros 20 aí. Vai ser lançado pela plataforma Hotmart. Agora nos próximos dias. Tá bom? Fica atento. Por hoje é isso. Não gosto de vídeos muito longos. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu.